Música Imagine percorrer um país onde 26% do território é terra protegida, área sagrada. Um país, entre outros 15 da África Ocidental, que permanece misterioso, quase por explorar. Território premiado com mais de 88 ilhas e igueus espalhados aleatoriamente pelo Oceano Atlântico. De norte a sul, recordado por oito rios e dezenas de rias, distribui-se terra adentro sem medidas. Música Eis a Guiné-Bissau, um dos lugares mais inesperados do continente africano. Nós vamos oferecer um produto próprio, qualidade, um turismo com marca Guiné-Bissau. As vantagens, a menos de quatro horas da Europa, engrandecem os sonhos dos cerca de milhão e meio de habitantes. Vamos fazer um turismo sustentado, em que o turismo não vai agredir o ambiente, não vai agredir o natural. Vamos preservar aquilo que nós temos e que as pessoas procuram neste momento. Se, em alguma parte do continente, vamos massificar mais, portanto, a nossa atividade turística. No caso de Varela, no sul do país, aí temos condições de o fazer, mas vamos fazer também de uma forma sustentada, porque temos perto algumas reservas, portanto, algumas zonas protegidas, em que temos algumas espécies que nós temos que proteger. Entre si, convivem pacificamente mais de 40 etnias. Ovo afável, hospitaleiro, de um viver tranquilo. Temos uma panóplia enorme de culturas, de civilizações completamente diferentes. Temos os mandingas, os fulas, os papéis, os balantes, que vêm de ramos sociológicos africanos completamente diferenciados, o que dá uma diversidade enorme em termos culturais.